Olá pessoal, gostando de mais um vídeo para vocês e hoje vamos jogar Super Cat Tales 2 Olha, jogo novo no canal, vamos ver como é que é esse game, estamos jogando pela primeira vez Vamos descobrir como é que é Gente, é uma lua É um gato Jogar Vamos ver como é que é esse joguinho, esse game Ele está nessa fase Olha, mundo 1, fase 1, casa do Neko Casa do Neko Oh, é um gatinho Olha o passarinho querendo acordar ele, acorda bichinho Olha, acordou bravo Ele se espreguiçou, né? Olha Gente, a gente não sabe para onde vai, vamos descobrir junto com vocês, né? Sim O que ele está dizendo? Aquele enorme navio voador em amante próximo É melhor dar uma olhada Vamos ver Ah, tocar para o lado certo Hum, aí você toca na estrela Uma estrela Passamos a uma fase Nossa, vamos ter uns outros gatinhos Olha o caminho, isso Ele sobe, né? Caminha em direção O gatinho São os filhotinhos dele Temos uma estrela Só falta mais um Ah, ele consegue subir Consegue escalar, né? Que bacana Sai, aranha Ai Opa Mas bate nele, né? Vamos tirar dano Temos que descobrir o que é que tira dano Galerinha, vá deixando o seu super like Primeiro nível completado Mas só tem duas telas, gente Opa Vá deixando o seu super like E você que não é inscrito Se inscreva Siga também a Julie Cristine Gaming no Instagram Olha, tem um boss Ela não deixou ler, não, gente Ela já clica em tudo Muito bem Deu risada O resto das soldades estão chegando Está chegando A gente tem que pular neles, é isso? Não sei Vamos descobrir agora Eu vi seu navio caindo O gatinho falou Eita E agora? Preciso de ajuda O gatinho falou O robôzinho ajudou ele Ou não, né? Ou não Ei Ei Ei, acorde Acho que o robôzinho Ele dormiu Não Ah, ele prendeu Ah, ele prendeu Ele prendeu Nossa, prendeu no navio, gente Olha o gatinho ali Olha Na barriga de lata De um navio voador Eles estão dentro do navio Tem que sair daqui Meu jovem Temos que sair daqui Tem alguém Nós vigiando Uh Ele tem uma câmera Tudo limpo O gatinho falou, né? E agora? Ele está tentando quebrar Ah, o outro gatinho quebrou Ele vai quebrar para você Ele é o super forte Nossa Obrigado Eu sou o Alex Ele falou Eu sou o Eu sou o sargento Momeu Nossa Siga-me Ele falou assim Corra em direção Aos inimigos Nossa Ah, ele é forte Ela é bem forte, né? Sobe Ah Ah, você está controlando ele, né? Nossa, que bacana Eu acho que eu queria Ter um gatinho desse Como ele Tá Tá Ele vai libertar o outro, né? Será? Eita Ah Ele é forte Mas também você não pode sair Esbarrando ele em todo canto Mas disse que Ele disse que é mesmo Batendo Ele disse O jogo disse Tem que pular Tem que pular em cima do Dos bichinhos Tem que voltar para a nova fase de novo Ó Você não pode sair passando por cima de todos Porque aqueles que estão na frente Tira dano Você entendeu? Sim Vamos de novo É bom que a gente decora a fase Ó Esses robôzinhos Vai tirar dano Olha Olha Disse para bater Olha Está falando para bater Mas no outro não deu certo Ó Está vendo? Já tirou dano Não pode bater mais Agora Agora só deixa ele virar A normal Quando não tiver Aquelas estrelas Dá papai Ah não deu É Quando ele tiver Com as estrelas Girando Você não pode Bater em outro Você perde Eu não estou conseguindo Eita Que difícil Tem que apertar para cá Não Pula e aperta para lá Não deu Ué Enganchou Foi aí Feita você Se você consegue É Não consigo Não Ai Deu Nossa Tem que prender bem Segura Você aperta E segura Firme Só segura Isso Não consigo Pular Não acho Tem que chegar Até lá em cima Não Já pula Aí Agora foi Enganchou um pouquinho É que os controles É diferente Agora bate Agora espera Espera Ele fica tonto Né Agora espera Nossa Toda vez que ele for bater Ele fica tonto Desse jeito Ah tem que bater Mais forte Né Tem que bater Mais forte E esse Esse é o voador Tem que bater Quando tiver no chão Eita Ficou pronto De novo Há mais caixas Para encalar Minha especialidade É Para escalar Ah o que tem ali Ó Moleza Vamos lá Agora você joga Com ele Né Escala as caixas Isso Aí Nossa É bem divertido Esse game Eu bato Aí Agora Espera não Vai não Não vai não Passei Só estou pegando as moedinhas Passei Toma Isso espera Não vai Não vai com ele tonto Não Que ele fica tonto Gente Ele fica a cabeça Fica rodopiando Passei Entra nesse carrinho Agora você pode retornar tudo É o tanque de guerra Ó Olha Nossa Da hora Show de bola Sai de meio De só Uma pesteira Nossa Eu peguei Várias Mais Nossa Show de bola Eita Agora não tem jeito Não Tem que tomar cuidado Com essa luz vermelha Em cima de você Tem que ser rápido Se não Ela pode ver Né E agora Agora acabou Acabou Cuidado Cuidado Chegamos Ele falou Tem que cair E agora Mais soldados de lata Chegando Tem mais soldados de lata Pule Pule Vai Isso Olha Os soldados de lata Olha lá soldado Só uma estrela Gente Minha concluída Pegamos pouca estrelas Vamos agora pegar É A fazenda A fazenda Lível 3 Né Mundo 1 Lível 3 Nossa Que bacana Olha lá O gatinho Foi também Ai Já ficou tonto Tá tudo bem Achava que gatos Sempre caíam em pé Ele falava Certo Nossa jornada Termina aqui Fique bem O gatinho vai embora Esse gatinho marrom Aí eu espere Temos que permanecer juntos Para lutar contra Como é? De lata Exército de lata Né? Exército de lata Hum Hum Ele falou Hum Ok Vou te lavar Vou te levar Vou te levar Até a cidade De Ikari Para Encontrar Ajuda Oh Ele é um gatinho Sim 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 Mudar Você vai com esse daí Mesmo? Eu vou Não 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 pode Mas esse daí Também Pega essas estrelinhas As moedinhas Não pode deixar as moedinhas Para trás Mas não tem como pular Papai Olha Não É só anda assim É só anda né Esse bicho aqui parece estranho Melhor nem Crescar nele Você só não pode É bater no que tem espinhos Tá? Que tem no espinhos De dois espinhos Você não pode bater Esse tem? Não Mas são espantagens Né? Toma Hum Não Não Fica aqui ó Corre E aqui Ui Cuidado Mas eu consigo bater pai Não dá para voltar não Pronto Agora dá Pulei Só pulei Tudo bem O outro Descorregou Tá É Depois não parece nada né Não Bem legalzinho gente Esse game Bem legalzinho mesmo Tem que a gente está descobrindo as coisas agora Pensa que eu já quero não pular Hum Só anda assim Peraí Não quero saber do que você Ah Aqueles que estão mais verdinho Claro É porque eles estão nascer São os bichos malvados O gigante O gigante Não dá para subir na corda Não dá? Não Eu consigo pular só quando Ó Ele desce só Cadê o gigante? Tá Nossa E aí Potom Tu vai lá Pega de novo Potom Consegui Obrigado por assistir Essa aí não dá não Mas está enterrada Eita Parece bicho Bem bacana gente Deixe o seu like Se vocês gostaram desse game A gente vai continuar apostando Tá bom? Vamos a mais uma fase Para mostrar para o pessoal Mas como a gente vai pular daqui? Ele não escala não? Eu tenho que escalar Ai Ó Como eu subi? Deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui Como é que é Ele não pula gente Ó Voltei para a outra fase De volta para a outra fase É Ah tá Me enganei aqui E agora? Ah E aí? Será que é? Não sei Ficou sem som E agora? Ficou sem som gente Será que é o com gatinho? Ele consegue pular Tá vendo? Eu acho que é o O pequenininho Aperta o botão Para trocar Será que é o pequenininho? Poxa Eu consegui pular Por que eu não estou conseguindo mais? Ah Tá conseguindo Tem que apertar os dois botões Poxa Voltei para a mesma fase Nossa gente Estou totalmente perdido Tem que apertar a mesma coisa A mesma coisa que você fez É mas ele não vai Mas ele não vai Opa Consegui Tem que apertar a mesma coisa E agora? Ah mas ali Eu vi a estrela Tenta pegar Para não cair lá embaixo De novo Como eu vou pegar ele? Se não dá para pular Tem que pular Tem que subir até mais alta Sobe mais alta Deixa subir É muito longe Está longe Ai não Não cai Ah você voltou tudo de novo Não acredito Ah Você estava tonto Estava tonto Nenhum Aqui Desconhe Eita Voltou tudo de novo Não é? Botão Sinal Espera aí Deixa eu ver um negócio Aqui Estamos descobrindo o game Agora Então estamos perdidos Nos controles Né? Uhum Nossa Se você perde volta a fase inteira Gente Inteirinho Você não pode bater Não lhe conta Ó dá para quebrar Calma Aí vai O que você fez? Dá para quebrar Para entrar ali Para pegar os teus Não Eu tenho que bater Aí Deu 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 Tem que Uh Fica bem escondido Esses potinhos Gente Ó Nossa Fica tudo escuro Agora fica aceso E ela adora Esse fogo Escorregou Mas não volta não Agora vai botar aqui Não pode jogar Ah tem que pegar o cenourão De novo Ah Nasceu É claro Toma Espera Aqui ele está grande Ai do céu Sobe 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 Espera Tem um bichão ali É tem que bater nele duas vezes Tá Espera Ah não Não Ele está tonto Como é que você vai bater nele tonto Se bater no tonto ele morre junto Ah Espera Mas tem um jeito de bater que não deixa ele tonto Aí Agora vai Aí Cuidado com o outro Calma Não Não pode ir filho Só não pode bater duas vezes no bicho com ele tonto Senão ele morre Batei já Batei nele Não deixa o outro bater em você não Calma Não Não Eu estava indo para o outro lado Não era para ir aqui Esses controles são muito sensíveis Vão para ver ele renasce Tá vendo Ah renasce o bicho quando você sai Calma Calma Fica aqui Aqui Não estou esperando acabar com A estrela Vem cá bicho Quase Esse pulo é muito difícil Toma Uhum Eu nem sei como foi que eu consegui Aí Agora pula na corda Como eu vou Pular na corda Ah de novo Nossa Difícil os controles Deixa eu ver se eu consigo A ver se eu lembro Como eu fiz Quatro Nossa Difícil gente Agora eu quero Trocar mais um gatinho Um gatinho Poderoso O roguinha O Vários gatinhos É muito difícil Não é fácil não Os controles dele Quer que troque? Era para ser melhor os controles Gente Então troque Não precisa trocar não Não precisa trocar não É os controles Eu não gostei dos controles Muito sensível Você tem que apertar na hora certa Senão não vai Ah não Ele está só subindo Eu não quero que suba Eu quero que pule Pula duas vezes Tem que apertar o botão papai Não é Mas quando você pular Você já pula na corda Tem que ser mais forte Eu pula Nossa Não É só os controles Que eu achei muito Muito complicadinho Os controles dele Ele não obedece O que a gente quer fazer não Quase Eu não Não é isso Peraí Oh Eu estava fazendo É isso aqui É uma combinação De controles É Mas não está pulando O suficiente É Agora você está pegando o jeito É A gente não está conseguindo Né Estava dando certo Bom A gente vai treinar Mais um pouquinho E gravar mais um vídeo Mostrando O Super Cat Tales Eu achei bem divertido Só A dificuldade Um pouco Nos controles Eu achei um pouquinho Um pouquinho difícil De controlar ele Sim Ou quase Você vê que a gente está tentando Pular E ele não pula o suficiente Tá bom? Bom Com o vídeo não ficar muito grande A gente para por aqui Vamos treinar Para conseguir É Decorar esse controle Né Para a gente gravar Mais um vídeo deles Aí vocês deixam o like Se vocês gostaram Que a gente continua gravando É bem legalzinho Só essa parte do controle Que a gente tem que Tem que decorar bastante Tem que Acostumar Na verdade Sim Né Então gente Foi esse vídeo Espero ter gostado do vídeo Tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau